Música Música Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha, trazendo aí pra vocês mais uma build Uma build de Glyph Inseto E essa build aqui é pra tá encarando aí a Velcana A Velcana aí galerinha É uma build aí pra tá encarando a dona Velcana Que eu montei aqui galerinha Inclusive essa build aqui eu farmei na Velcana Arctemplar né Fui lá e dei uma farmadinha na Velcana Então eu vou falar da build, vou tá mostrando a vocês galerinha E logo em seguida eu tá encarando a Velcana É, mas antes disso lembrando a vocês da chinelada no joinha né É, não esqueço da chinelada no joinha galera Ajuda bastante o canal aí É, quem puder compartilhar meu trabalho né É, chamar a galerinha pra vir conhecer meu canal Divulgar, se inscreverem se estiverem gostando Eu agradeço de coração galerinha E também lembrando a vocês que eu faço lives né Eu faço lives sexta e sábado, final de semana A partir das 17 horas galera Bora lá conhecer agora a build Bora lá Bom, pra tá encarando a Velcana Eu tô utilizando a Glyph que já ardorrei Né, a Glyph com elemento fogo Ela tá ali né A melhoria que eu fiz nela aqui Foi... Cadê a melhoria dela? Essa aqui ó Regeneração de vida Bem interessante deixar na Glyph incerto Eu acho show de bola Ali do ladinho tá o meu ataque Tá com 896 A fiação dela não é das melhores Mas o 7 que eu tô utilizando ajuda bastante galera Ela tá com afinidade de 60% 600 de elemento fogo Né, a minha defesa de 1021 Menos 1 de fogo 8 água 8 raio 23 gelo E menos 14 de dragão galera O amuleto que eu tô utilizando é o amuleto olho crítico Tá com nível 5 Né, eu fui lá na Velcana Farmei Peguei o bilhete dela E aumentei aqui O amuleto de olho crítico Então tá nível 5 O manto que eu utilizo, né É o temporal e o racha firme Mas eu não vou usar manto E o 7 Esse aqui galerinha Tô utilizando o 7 completo Né Do Fatalis Então tô utilizando aqui o 7 completo aqui Do Fatalis Perdão Menos aqui o peitoral O peitoral aqui Eu estou utilizando aqui Do... Do Alatrim Pelo fato de ter reforço de vida nível 3 Então tô utilizando 4 partes aqui do Fatalis E uma parte do Alatrim E uma parte do Alatrim galerinha É isso aí Bom 4 partes do Fatalis Nós temos ali A Transcedência Né, confere o fio navalha Tiro extra real Mais 100% de vida e vigor No início E o após o desmaio Bem interessante isso daqui Galerinha Então 4 partes aqui E uma parte aqui do Alatrim Que é o peitoral Que não dá nada pra gente Né Não dá nenhuma nada pra gente não Mas tem ali A... A... A vida que eu achei bem bacana Bom Vamos lá galerinha O Elmo Eu tô utilizando Cabeça de Dragão Alpha Né É... Resistência Pelo doamento Tem ali O engaixo nível 3 E dois níveis 2 Peitoral do Alatrim Como eu já tinha dito O reforço de vida nível 3 O engaixo nível 4 E dois níveis 1 Aqui O avanbraços aqui Do Fatalis Tem exploração de fraqueza Artesanato nível 3 Bem interessante Né É o Alpha também Temos o engaixo nível 4 E o nível 1 O cinturão aqui do Fatalis Já vem com o olho crítico nível 2 Já é o... O Beta Né O Beta mais Três engaixos níveis 4 E é pra fechar as perneiras Alpha Galera Pra fechar no artesanato nível 2 E tem extensão de esquiva nível 1 E dois engaixos níveis 4 Bem bacana Essa vida aqui que eu montei Né Com partes aqui É... Tanto aqui do... Do... Do Alatrim Como do Fatalis Bem legal Agora vamos para os adornos Vamos lá Felizmente A Klaive Que de Ardo Rei Ela não vem Né... Com... Com... O Engastres, né... A gente tem que ir lá na Terra As Guias Bota Engastres Então não tem como pôr nenhuma joia ali Então eu botei na cabeça Crítica Jóia de Voo Mais uma crítica aqui Aqui no peitoral Chama... Chama 4 Duas joias de ataque Aqui no avambraço Mais uma de chama E mais uma de ataque Aqui no cinturão Joia de chama Manutenção atenuadora Manutenção e crítica também E pra fechar aqui nas perneiras Manutenção atenuadora E joia dura Resistência a gelo Galerinha Eu acho bem interessante Botar aí Pelo menos a gente não vai É... Pegar aquele... Aquele flagelo de gelo Né... Ficar com o nosso vigor Né... Azulado, né... E isso é bem chato Isso é bem chato Tem que usar no lafruta E tal Então eu acho bem interessante Deixar a joia dura Resistência a gelo Que nos dá resistência a gelo Mais 20 E defesa mais 10 Bem bacana, né galera? Tá aqui os adornos Que eu utilizo nessa build Parti agora para As habilidades Ó, olho crítico Ficou no máximo Ataque de fogo Também tá no máximo Né... Temos resistência a tornoamento No máximo Reforço de vida Nível 3 É... Reforço de ataque também Resistência a gelo Nível 3 É... Crítico e exploração De fraqueza Nível 3 O bloqueio Tá vindo Na parte do set ali Pela sem ferramenta Tá em nível 3, né? Com o manto Deixei aqui no máximo Majora de voo Indignação nível 1 Tempo de esquiva nível 1 Elemento crítico Que já vem aqui Do Adaglive E o glutão Que eu botei aqui No manto rocha firme Galerinha Tá aqui o set Tá aqui a build E é isso aqui Que eu utilizo, galera Pra tá farmando A Velcana Parti agora Pra Velcana Bora lá, galerinha Pra vocês verem Então, bora lá E vem comigo Bom, galera Chegamos nela Velcana Vê o cana Na nossa frente Bora partir Pro abraço Agora Errei o quinseto Deixa eu pegar o dourado Bichinho Pronto Agora sim Vambora O bom do gelador A resistência A gelo É essa, galera A gente pode ficar Com gelo No corpo E é que a gente Não pega aquele Aquela gelada Aquela geada Lá Muito bom Ajuda bastante Quanto a Velcana Galera Ajuda bastante Viu Recomendo Bora Já cheguei montando Viu, galera Como eu já tinha dito Nas outras builds Galera Glive inseto Pra montar E monstro É o melhor Não tem melhor Do que ele não Melhor do que arma Não A Glive é melhor Pra se montar A Glive inseto Opa, pegou na costelinha, sem problemas, tá sentindo bem, caiu, caiu, caiu. Regeneração de vida funcionando, opa, acabaram os meus buffs. Para a cabecinha, bicho. Pronto. Nossa, pegou. Tá bom. Galera, confesso a vocês que a Velcana é o pior para mim, é um dos piores para se enfrentar. Eu prefiro estar encarando o Teostra junto com a Lunasta. A Velcana é chata. Ela é muito, muito chata. Ela não para de lançar esse gelo. Ela lança muito bloco de gelo. Ela é chata demais. A Velcana é chata demais, galera. Muito chatinha. Tá quebrando, né? Quebrando, hein, bicho. Ela é muito chatinha, galera. Confesso a vocês. Montei de novo. Segunda montada, galera. Olha que beleza. Segunda montada. Tem que ficar de olho só no meu vigor. Pronto. Como vocês podem ver, galerinha, o artesanato ajuda bastante, viu? Tá ajudando bastante. Com a afiação azul. Mas dá para aguentar um pouquinho mais. Agora dá para... Dá para afiar. Agora a gente consegue afiar a arma. De boa. Olha que beleza. É bem bacana, galerinha. Esse artesanato aí do set do Fatalis. Bem legal mesmo. Bem legal. Deixa eu marcar aqui a Velcana. Porque a gente já vai certo. Bora lá. Bora lá, galerinha. Bora lá que tá bem bacana. Vamos nos buffar de novo, né? Nos buffar não, né? Pegar aqui. Pegamos o branco. Dourado. E... Opa. Agora sim. Não foi. Agora foi. Agora foi. Sentiu ali, hein? Ó. Se engelou toda. Deixa eu sair desse lugar aqui. Tomar um negocinho. Eita, Velvel. Deixa eu ser chata, bicho. Deixa eu sair desse lugar aqui. Isso. Fica aí mesmo. Chega aí que eu vou me recuperando. Estamos quebrando, galerinha. Tá com dano bem bacana, hein? Ah, acabaram os buffs. Pegamos aqui o da cabeça. Pronto. Eita, cortamos o rabinho, galera. Olha que top. Cortou o rabinho, cortou o rabinho. Sem querer, nós cortamos o rabinho. Derrubou de novo. Bora lá, bora lá. Oi, louco. Bateu na pedra. Ih, tá batendo na pedra. Deixa eu sair desse lugar aqui. Deixa eu sair desse lugar aqui. Pegamos pela terceira vez. Nós montamos aí no monstro, galera. É certo vocês montarem no monstro aí de boa. Utilizando a Glyph, viu? Pra quem gosta de montar em monstro, a Glyph é essencial. É, eu acho muito da hora. Pronto. Bom ataque. Uma defesa bem bacana. Uma resistência boa. Eita, fui pro lado errado. Pera aí. Fugiu? Fugiu, fugiu. Tá bom. Vamos atrás, vamos atrás. Vou mafiar de novo a arminha aqui. Bora lá. Acho que ela veio pra cá. Não, veio pra cá? É, veio. Ah, ela veio, veio. Poção, cadê a poção? Bebida quente. Daqui a pouco vai pedir pra bebida quente aqui. Ó, falei? Ah, bebida quente. Pronto. Já tá no ruim, galera. Vamos tentar atrair ela pra cá, pra baixo de novo. Ah, meu Deus. Tá bom. Deixa ela aí, deixa ela aí. Bora atrás dela, pra finalizar, galerinha. Só que eu vou pegar uma pedra pra bater a cabeça dela na parede. Ah, eu vou pegar. Aqui, ó. Vai, bichinho. Pega, vai. Pronto. Peguei uma pedrinha. Vou botar uns barris. Tentar fazer uma paradinha. Tem barris? Ah, que pena. Não tô com barril. Vou ter que botar barril aqui. Eu esqueci de botar. Não tem problema não. Vai sem barril mesmo, galera. Mas tá aí, hein, galerinha. A build já com um bom ataque, com uma boa resistência, né? Bem bacana. Tá encarando a Velcana aí. Tudo bem que a Velcana, a Arctempler, né? Ela é bem... Ela é chata. É chata. As Velcana são chatas, galera. É chata. Chata pra caramba. Tem aí... Tem hit kill. Ela dá hit kill nos ataques aí. Tem uma... Um moveset diferente. Diferenciado. É chata, é chata, é chata. Ela é chata. Mas, vambora. Vamo lá. Pegar ela aqui e bater bem ali, ó. Infelizmente, nós não temos barril. Pega o branco, minha filha. Pega o branco, minha filha. Opa, vambora. Será que eu consigo montar nela de novo? Vamo tentar, vamo tentar. Vamo tentar. O rabinho dela cresce. Se regenera. É regeneração. É Wolverina. Eita, Velcana. Peraí. É Wolverina. É uma Wolverina. Ih, caiu ali. Caiu ali. Que loucura. Velcana tá caindo sozinha, galera. Olha que loucura. Peraí, galerinha. Fechou. A Velcana tá caindo sozinha. Que loucura, hein. Uma queda ali doida que eu não entendi. Não sei se foi meu amigato. Tá aí, galerinha. Uma bela build. O que nós pegamos? Cristal. Com bom ataque e boa defesa aí. De Glythe. Pra tá encanando a dona Velcana, né. Bem topzinha aí. Bem bacaninha. E é isso aí, galera. Vamo dar uma catada aqui. Catar nos materiaizinhos aqui. Sempre bom catar as coisas. Aqui também tem. Alojamento aqui. O afloramento rochoso. Fechou? Será que dá pra pegar aquele? Ah, não vai dar não. Bom, galera. É isso aí. Fechamento aqui. Valeu. E até a próxima build. Valeu e fui.